A polícia ainda não tem pistas dos bandidos que mataram um líder comunitário conhecido pela luta em favor de comunidades carentes. As entidades sociais classificam o assassinato como um crime de encomenda feito para calar a voz de quem denunciava injustiças e arbitrariedades. Essa entra é muito boa. Música Pelo chão, pelo amor. Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor. Idonidade e lealdade do nome do Senhor. A minha amada, a minha família, é o nome de Júnior, que mostrou a importância do tamba. Não adianta o sermão e a tempestade que vem. Não sei se tem alguma coisa a ver com um destino, mas os problemas são B.O. desde pequenino. O rap é hino pra mim, já estava escrito neguinho. Um baianinho, assim, que anda perto do fim. Sim, a nossa escola sempre é cara. O tempo é rio, isso eu sei, o relógio não para. Cara, ferida, sara, mas na alma não tem cura. Na sua arrogância ou na sua humildade pura. Se segura, o que te ofereço é muito bom. É força e poder, através do som. Eu digo, cada degrau a gente aprende a sofrer. Viver, morrer, sorrir e a chorar. Chorar pelo passado, pagar pelos pecados. Contando cada sombra no seu sonho atormentado. Acorrentado, sei lá, drogado, se pá. Enfraquecido, injustiçado, se afogando no mar. Eu tô lá, lado a lado, com a fé no coração. Nem que pra isso eu amanheça, dormindo no chão, meu irmão. That's my way, and I go. Esse é meu caminho, e nele eu vou. Eu gosto de pensar que a luz do sol vai iluminar o meu amanhecer. Passa na manhã, o sol não fugir. Usar as nuvens cinza, tudo vai mudar. O fogo passará e o vento vai abrir. A luz do novo dia sempre vai estar. Vai clarear você, vai iluminar você. Vai proteger, vai inspirar e alimentar você. Vai clarear você, vai iluminar você. Vai proteger, vai inspirar e alimentar você. Revolução se aproxima, se prepare. Pegue suas armas, marcha, paxe, nunca pare. Encare a guerra de frente, mesmo sendo ruim. Somos soldados e sobreviventes, sempre até o fim. Olhe pra mim e veja o quanto eu andei. Envelheci, fez-me aqui, nunca abandonei. Não quero ser um rei, não quero ser um zé. Só quero minha moeda e a minha de fé. Axé, comigo na fé, bandido. O gueto sempre tem na frente, o inimigo. A polícia é racista, mais do que ninguém. A favela entre o céu e o inferno, Jerusalém. Lamenta, aguenta, enfrenta a batalha. Violenta é a vida no fio da navalha. A falha mundial, espiritual, um fuzil. É um texto dantesco, de chic, espertitil. Você já viu, sangue e pobreza de mar. Qual o valor verdadeiro pra se encontrar a paz? Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e depois morrer? Pode crer, veja você, vários elite. Na disposição, situação e um apetite. Acredite que você pode chegar No fim do arco-íris e um pote de ouro encontrar. That's my ways, that's my goal Esse é meu caminho, que melhor eu vou Eu gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Passa na manhã, o sol não fugir Usar da nuvem cinza, tudo vai mudar A chuva caçará e o vento vai abrir A luz de um novo dia sempre vai estar Vai clarear você Vai iluminar você Pra proteger Pra inspirar e alimentar você Vai clarear você Vai iluminar você Alimentar você Vamos lá Oıyla Vai iluminar você Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí, boa noite a todos, a todas e a todes. Estamos ao vivo com mais um programa, personalidades que brilham com a nossa locutora Sandra Fernandes. Boa noite, Sandra, tudo bem com você? Boa noite, Rick Bastos, eu te I love, que saudade que eu tava de você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olha, boa noite, meus queridos ouvintes do nosso país, Portugal e Espanha, Japão, quem mais, Rick? Alemanha, Argentina, Alemanha, o mundo inteiro assistindo hoje o nosso programa, personalidades que brilham. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela audiência, eu sei que tive dois aí programinhas que eu não estava, mas eu tive um probleminha meio que de saúde, mas eu estou ótima para receber, para receber ele, que com 13 anos começou com KLJ. Lá na Vila Mazem, Zona Norte, aqui de São Paulo, que eu conheço bem, alô Vila Mazem, turcuruvia, aquela área, lá em meados dos anos 80. Conheceu o rap aos 16 anos, onde o Taíde foi sua grande inspiração, um dos fundadores dos Racionais MCs, aos 50 anos, que fez no último dia 20 do 9, tem uma carreira consolidada há 30 anos. Eu estou falando do Ed Rock, Ed, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, que honra em recebê-lo no meu programa e na rádio Boa Música FM. Fique à vontade, tudo bem, Ed? Está sem som, Ed? Está mutado o microfone, Ed. Está mutado. Só clicar no botão aí do microfone para desmutar. O pessoal ainda está se acostumando com o zoom, a galera, né? É, está mutado. Aê, Ed, agora sim. Tudo bem, querido? Como é que você está? Talvez, talvez, salve. Estamos na medida do possível, bem. Exato, é, na medida do possível. Estamos esperando, estamos esperando essa bagunça, o mundo voltar ao lugar, mas estamos aqui, irmão. Que bom, que bom. Olha, eu sempre digo assim, Ed, que hoje nós temos que agradecer muito por estarmos com saúde e termos comida na mesa, porque passamos, estamos passando ainda por uma fase muito difícil, estava pior, mas vamos sair dessa, se Deus quiser. Ed, vamos começar porque, assim, eu sou mulher, curiosa, sabe o que eu gosto? Que a mulherada adora bater um papo. E, claro, né, volto a falar muito obrigada pela sua presença aqui. Eu estou com um monte já de gente aqui perguntando e falando. Vai ser ótimo, está bom? Alô, galera da Zona Norte, região, olha quem está aqui com a gente. Ed, o Racionais foi uma banda que teve coragem de mostrar o sistema que o pseudo da classe média fugia, fingia, melhor dizendo, não ver como vocês conseguiam lidar e como vocês conseguiam lidar com as perseguições da época. Não falhou aqui, não entendi direito. Olha, veja só, a minha primeira pergunta, o Racionais foi a banda que teve coragem de mostrar o sistema que o pseudo da classe média fingia, não ver. Como vocês conseguiram lidar com as perseguições daquela época? Cara, eu acho que as perseguições continuam as mesmas e o fingir, não ver, continua o mesmo. Acho que o problema é o mesmo e é por isso que o rap continua atual, né, porque a gente fala dos mesmos problemas desde sempre. A gente cresceu ouvindo sobre esses problemas, né, a gente aprendeu a falar sobre esses problemas, entendemos sobre eles, né, sobre esses problemas, estudamos sobre esses problemas e vivemos eles, e hoje continuamos falando e lutando contra esses problemas. E aí o rap fala sobre isso, o nosso rap fala sobre isso, os nacionais falam sobre isso, o rap nacional fala sobre isso, quem se importa fala sobre isso, coloca na mesa para discutir. Com polêmica ou sem, é necessário vir a questão e a gente trocar ideia sobre, tá bom, tá ruim, tá pior, vai ficar pior. Qual o grau da violência, qual o grau do racismo, qual o grau, qual o defeito, aonde que está o ponto, aonde devemos começar, aonde que começou o problema, aonde nós estamos nesse barco, entendeu, no caminho, sacou? Então eu acho que o rap, o que eu aprendi a fazer, o hip hop, o movimento de luta, de protesto, de denúncia, que não é só isso, é uma arte também, a gente tem que deixar bem claro que a arte vem à frente, a música vem à frente, mas a mensagem está entre as linhas ali, a gente não pode esquecer de quem somos, de onde viemos e para onde a gente vai. Então toda essa informação está junto, né, desde quando acabou a escravidão, entre aspas, você entendeu? Que dá a impressão que nada mudou, não é verdade, Ed? É uma luta meio que eterna, é isso, é uma luta incansável, de formiga e de área, sacou? Então estamos aí, até hoje. Mas você acha que mudou alguma coisa, deu uma melhorada? Claro, nós temos vozes hoje, né, muito mais do que nos anos 80. Mais informações, entendi. A gente tem mais informação, a tecnologia facilita muito, que é uma ferramenta para a gente disseminar a informação e trocar ideias, né, aprender e passar o conhecimento, a música faz isso através da internet, então o que mudou eu acho que é só isso, tá ligado? Porque o problema continua o mesmo se não aumentou, tá ligado? Exatamente, se não aumentou. Eu sempre falo que o racismo não mudou, o racismo existe, o que é, hoje o racismo está sendo filmado. Então quer dizer que hoje você ainda consegue, as pessoas conseguem ver o que realmente sempre aconteceu. Nada mudou, simplesmente está sendo filmado. Está sendo registrado aquilo que sempre foi falado, às vezes que certas pessoas sempre disseram e que outras não acreditavam, entendeu? Exatamente. Hoje estão, está tendo uma prova ali, o celular é uma prova, fala assim, ó, eu fui discriminado, eu sofri racismo. É, sofreu como aqui, está a prova. Está aqui a prova, hoje está sendo filmado. Eu imagino na época. A gente tem que provar que existe o racismo. Exatamente. Além de sofrer... Você tem que provar que... É verdade. Além de sofrer a discriminação, você ainda tem que provar que você é discriminado. Exatamente. Que o racismo existe, entendeu? É, infelizmente nós moramos... Não, é verdade, piorou, piorou. Porque nós vivemos num país extremamente preconceituoso, racista. É como você falou, infelizmente nós temos que estar o tempo inteiro provando que nós somos capazes, que nós temos inteligência, que nós podemos estudar, que nós... O tempo inteiro mostrando isso. E eu confesso para você que é cansativo, mas eu tenho que deixar um legado para os meus filhos que a luta continua. E para as minhas netas também, que a luta continua. Então, é como você falou, não mudou nada. Simplesmente hoje está sendo visto e filmado. Muito bom. Ed, o último disco dos Racionais, que já tem um bom tempo... Vamos entrar um pouquinho no mesmo assunto, né? O que você acha que mudou daquela época com relação ao rap, às letras... Enfim, o que você acha que mudou para essa nova geração? Ou qual o exemplo que você dá? O que você poderia dizer para essa nova geração de jovens, né? Não podemos também deixar de falar que esse ano é ano de eleição e que os jovens precisam estar com mais... Alô, Rick Bastos? Oi, Sandra. Eu acho que ele teve um problema... Eu acho que ele caiu. É, eu acho que ele teve um problema com a conexão e caiu. Vamos aguardar aí para ver se... Vamos aguardar. Vamos aguardar. Rick Bastos, enquanto isso, nós temos aí a playlist? Como é que está essa playlist aí, Rick? Sim, é até legal você falar sobre a playlist, Sandra. É bem importante a gente falar. Galera, você que tem um trabalho aí independente, com músicas gravadas, bem produzidas, entre em contato com a gente, pessoal. Entre em contato com a gente para nós divulgarmos sua música e, em breve, também seu videoclipe. Mas vamos continuar aí com o convidado que ele voltou. Vamos lá. Vamos lá. Então, Ed, o que eu estava falando? O que você deixa aí para esses jovens? Porque esse ano é ano de eleição. Então, nós temos que deixar os jovens muito atentos e se importarem. Eu quero muito deixar... Em todos os programas eu falo. Jovens, vocês precisam se interessarem por política. Então, o que você deixa aí um recado bem bacana para esses jovens negros, periféricos? O que você deixa aí um recado legal para eles? Pô, cara, eu acho que tem que escolher bem o candidato. De preferência, aquele que você conhece mais proximidade, né? De tentar conhecer. Por exemplo, esse ano é... São... Ano de eleições municipais, não é isso? Exatamente. Então, é mais fácil, né? Está mais próximo. Vereador, todo mundo conhece. É meio que o amigo do bairro. Meio que aquele líder da associação e tudo mais. Exatamente. Então, é mais fácil você saber de onde ele veio, as propostas. Então, eu acho que tem essa proximidade e tem como você cobrar, né? Exatamente. A escolha de quem vai te representar, vai representar a sua comunidade na Câmara, né? Por quatro anos, hein? Por quatro anos, tem que saber mesmo. Então, eu acho que é bem por aí, né? São pessoas próximas e pessoas que você conhece. Muito bom, muito bom. Aí, galera, fica ligado aí em quem vocês vão votar para daqui três meses falar. Nem lembro em quem eu votei. Não pode, vamos lá. Galera, nós estamos vivendo uma era muito difícil em todos os sentidos, né? Com a pandemia, uma guerra política e etc. Então, nós temos que estarmos atentos nessa questão da política, ok? Mas, Ed, na sua opinião, você acha que as pessoas levaram muito tempo para perceber a contribuição que os racionais deram para a cultura do nosso país? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que a gente também não espera por isso e não esperava. Já que veio, muito obrigado. Mas eu acho que não é essa. A intenção não era essa. Entendeu? Você é reconhecido por ganhar prêmio de Brasil. Eu acho que não. Acho que a intenção do músico é a música ser ouvida, ser recebida, ser abraçada, tá ligado? Porque quando a gente faz música, a gente faz com essa intuição de abraçar, de você se identificar com o que eu estou falando, de você dançar, de você ter momentos felizes ou momentos de reflexão, momento de reflexão, momento... São muitos caminhos. A gente pensa muita coisa quando está fazendo música e não em prêmio Nobel. Você entendeu? Entendi, entendi. É levar a mensagem ao público. Se ele vira, é a consequência. Mas a intenção não é essa. A intenção é o coração na frente. É o coração, é a luta, é a poesia, é a arte. Você entendeu? E aí falar igual... Outro dia o Jonga falou ao dedo na ferida e continuar falando do que é necessário ser falado. Você entendeu? Mesmo que seja na mensagem de amor. Entendeu? Músicas de amor com mensagem também. Entendeu? A gente não fala só sobre ódio. A gente fala também de amor. Fala da falta do amor. Você entendeu? A falta do amor. É por isso que o ódio se prolifera, se dissemina, se espalha. Porque falta amor. Então a gente tem que falar sobre ele também. Entendeu? Então a mensagem, na nossa música, na nossa... Está sempre... A mensagem vai estar sempre presente. Então, para você, a música é uma forma de comunicabilidade. É uma forma também de comunicação para as pessoas. Ed, e você... É uma comunicação. Exatamente. Se você for ver, é um canal de jornalismo, né? Uma crônica. Porque a gente fala do dia a dia, fala dos problemas e falam das soluções também, entre aspas, né? Porque a gente também não sabe. A gente está aprendendo com a vida, né? A gente fala sobre isso. A gente fala sobre isso. Sobre o viver e aprender. E eu trocar. É muito interessante o que você está falando, porque, assim, eu ouço muitas pessoas falarem que, através do meu programa, elas mudaram de alguma forma. Eu consigo levar mensagens por diversos artistas, diversas personalidades que passam por aqui. Sejam eles famosos ou no anonimato. Então, com o rap, eu também, eu acho que o rap também passa grandes mensagens. E sabe o que eu escutei um dia desses? Que o rap mudou a vida de uma pessoa. Sandra, eu escutei um rap e tal, não sei o que, e aquilo mudou. Então, o rap também é transformador. Porque fala direto com aquela pessoa. Parece que ela vive aquele momento. Você já teve algum fã seu que falou pra você, Ed, através dessa música, desse rap, minha vida, eu mudei. Eu parei de usar droga, eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter outra visão de mundo. Já aconteceu isso? Dê um exemplo aí pra gente. Tem várias. A música é transformadora. Depende de como você se enxerga, de como ela serve pra você, se a carapuça serve ou não, tá ligado? E a gente faz, quando a gente está fazendo a música, a gente pensa nisso também. Como as pessoas, como ela vai chegar nas pessoas, como as pessoas vão receber ela, tá ligado? Como vai servir de alguma forma pra ela a mensagem, como ela vai se identificar, como ela vai entrar dentro da música, igual eu faço. Quando eu faço a música, eu tô dentro dela e vejo tudo isso, tá ligado? E aí, todos esses exemplos que você citou, eu ouço ele pessoalmente, quando eu converso com os fãs, quando eu tô tirando foto, quando eu sou abordado na rua, no bom sentido. Sim, 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 claro. Quando eu sou, é, quando os caras mandam salve nas redes sociais. Nas redes sociais. São, mano, N exemplos, tá ligado? São infinitos. Por exemplo, o cara que, já ouviu o cara que saiu das drogas, isso é bem comum. Um cara que morava na rua e saiu da rua e voltou a ter uma perspectiva melhor, desejar uma perspectiva melhor na vida, entendeu? O melhor, é verdade. O cara que resolveu deixar de ser um simples cidadão, e, é, uma pessoa comum e foi atrás de um diploma, se formar e se... Exato. Pra poder ajudar alguém, como uma advocacia, sabe? Tem até polícia, você imagina que não. Mas tem até policiais que falam pra mim, porra, cara, eu tô desse lado daqui, mas eu procuro sempre trabalhar do jeito certo, tá ligado? Eu acredito, eu acredito que isso existe, tá ligado? É, também, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar, até porque nós somos uma forma de comunicação, né? Sempre existem pessoas boas, sempre existem pessoas boas em todos os cantos, em todos os lados, sempre existem pessoas boas. Mesmo que seja num tamanho menor, tá ligado? Pra você lutar sempre, remar contra a maré, porque os B.O. e os problemas, a maldade é muito grande, né? Muito grande. Muito grande. Muito grande. Mas existem pessoas com uma intenção muito boa na rua, tá ligado? Em todos os setores. O cara que resolveu se formar como, sei lá, como professor, pra poder passar o conhecimento, ensinar e levar pra dentro da quebrada, pra dentro da periferia. É maravilhoso. E isso me falam, isso é prova. É prova. É que resolveu estudar, terminar os estudos, se formar em advocacia, pra poder ajudar na quebrada também, na periferia também, os menos favorecidos, entendeu? E daí vai, vai. Tem vários exemplos. O cara que se formou em esportes, por exemplo, futebol, pra dar aula na quebrada, entendeu? Ai, que maravilha. O cara que se formou em luta, jiu-jitsu, etc. O cara que se... Pra poder dar. É, o cara que é, sei lá, é professor de surf, tá ligado? O cara que é professor de skate, o cara que é... Tudo isso o rap tá envolvido, a música tá envolvida. Não só o rap, mas a música tá envolvida, entendeu? Então, ela, desde quando ela manda a mensagem, ela atinge as pessoas e ela transforma as pessoas. É maravilhoso tudo isso que você tá falando. Eu tô dizendo porque eu também tenho alguns exemplos de mulheres, homens, enfim, que me ouvem, né? E nós somos exemplos. Eu acho isso incrível. Por quê? Isso faz com que as pessoas não cresçam no meio de exclusão. Não é verdade? Ele consegue, de alguma forma, ajudar a comunidade, pra comunidade também não se sentir tão excluída como não deveria ser, mas é. Isso é o que eu acho... Eu vejo a vantagem, primeiro, ele se ajuda, né? Exatamente. Parar de usar droga e usar isso como testemunho, né? Exatamente. E aí, ele se forma e ele é um exemplo. Exatamente. Ele fica forte e repassa o conhecimento, entendeu? E pode ajudar. Às vezes ele nem ajuda, mas só dele ser exemplo, ser referência, já ajuda. Ser referência. Isso é verdade. Já é uma forma das pessoas também, como eu falei, de se excluírem também naquele exemplo dele, né? Ou seja, você é um exemplo, eu também sou um exemplo, então eu não vou me excluir. Eu vou me excluir, pra que eu possa também, mais tarde, ser outro exemplo também. Exatamente. Isso é muito bacana. Igual eu queria ser igual o Taíde. Eu queria ser igual o Taíde, igual o Black Jones, a mesma coisa. Exatamente. Igual vocês querem ser igual a mim também. Exatamente. Isso é muito bom. Por isso que eu coloquei lá que o Taíde foi a sua maior fonte inspiradora, né? Uma pessoa que te motivou a ser quem você é. Obrigada, Taíde. Muito obrigada. Taíde, DJ1, MC Jack, DJ Ninja. Foi o começo, né? Nossa, maravilhoso. Conta um pouquinho dessa história pra nós, Ed. Lá, você tinha 16 anos, aí você... Eu sei da história, tá? Mas o pessoal tá aqui perguntando. Aí você foi num baile onde você viu o Taíde, e aí você se apaixonou, e parece que você fazia um... Eu não vou saber falar, mas uma... Riscava o disco num cascatas, não é isso? Como é que é essa história? Conta pra gente um pouquinho. Como é que você começou a sua carreira? Você resumiu um pouco de tudo que eu fazia, porque você foi no cascatas, cascatas é lá em Santo André, eu vi o Taíde cantando no centro da cidade, ele cantava nos baile do centro da cidade, Palmeiras, Chico Show, e tal. Aconteceu nos anos 80, e aí eles eram o começo, né? O começo que eu via através da TV, que era novidade, na época era novidade, e passava na hora do almoço, os caras dançando, a primeira coisa que eu passava era dançando a 24 de maio, através da TV, eu queria ir lá, né? Aí eu fui lá pra ver os caras lá e eu conheci essa referência pessoalmente. E depois passei aí nos baile, e aí eu via o Taíde cantando, eu via o Naldinho cantando, o Pepeu cantando, o Black Juniors também cantando, e aí essas eram as referências da época, né? Nossa, que maravilha! Gente, olha, estamos aqui ao vivo com Ed Rock, grande personalidade do rap, olha, quem quiser, tem umas perguntas aqui que já estão fazendo, calma aí galera, que eu já vou aí, calma aí. Ed, vamos falar agora um pouquinho da sua carreira, eu não sei se eu devo falar carreira solo, né? Mas se eu tiver errado você pode me corrigir, que é o seu segundo projeto solo, é isso? Que é o novo disco, o novo disco Origens, é isso? Então, esse eu tô fazendo, tô acabando de fazer o segundo, ele tá no forno, cara, a mulher tá no hospital pra ter o filho, tipo isso. Ai, que bom, o lançamento vai ser aqui, hein, quero ver. É, tipo isso, Origens parte 2, o 1 saiu o ano passado, né? É isso, 2019, Origens parte 1, que tem, eu viajo ali nas referências musicais e nas minhas origens, nas minhas raízes e da música brasileira, aquilo que me influenciou, aquilo que eu ouço até hoje e aquilo que eu sou fã, né, meu, e um pouco de aventura também, né? Eu tento fazer alguns experimentos e tal nesse primeiro trabalho. Agora, no segundo trabalho, eu venho um pouco mais cru, socorro? O rap mais cru, mais ainda, mais raiz ainda, entendeu? Então... Que é onde você agregou o funk, o samba, no primeiro. E nesse agora? Esse é mais cru, mais rap, você pode esperar um disco de rap. Rap mesmo. O primeiro não deixa de ser rap, mas é um rap com mistura, com influências, entendeu? Entendi. Com influência de... Com influência de reggae, com influência de rock, com influência de samba, com influência de sertanejo, entendeu? Gente, fantástico! É só dar uma olhadinha lá nas plataformas, não é isso? Ué, quem quiser dar uma olhadinha no no primeiro? Não sei, o segundo já está nas plataformas ou não? Tem, eu comecei a soltar os singles, né? Vidas Negras, é um deles, é um single, Vidas Negras, e o segundo chama Só Deus. Então, esse disco, como ele foi feito na pandemia, ele é bem, assim, crítico, ele é pessoal, ele é meio que, é meio que uma, como eu posso falar, uma agenda, é... Ele é... Caramba, fugiu a palavra agora, Vani. Ele é bem como um diário, digamos assim, um diário de pensamentos, entendeu? Entendi. E aí, eu tentei separar ele, faixa por faixa, com acontecimentos do passado, né? Com acontecimentos do passado, junto com o presente e o futuro. E aí, o título do disco chama Ontem, Hoje e Amanhã, entendeu? Então, algumas coisas que aconteceram, outras que foram recentes, e outras que meio que vão acontecer, vão se repetir. Que vão acontecer, a gente vai repetir, porque não vai mudar muita coisa, né? Vão se repetir, e que eu tô aguardando também. Nós estamos, Ed. Eu tô aguardando voltar, voltar pra rua, voltar pro baile, voltar pro show, voltar pra quebrada, voltar pra... Eu entendi, nós estamos ansiosamente esperando tudo isso. Ah, Ed, eu acho que você deveria dar uma palhinha pra nós. Nesse seu segundo dia. Ah, pode ser só Deus, ou... Enfim, o que você achou legal aí do seu segundo, ou até do primeiro, ou do segundo. Enfim, estão me pedindo aqui, ó. Estão me pedindo. Palhinha, eu quero... O que que estão me pedindo aqui? Vidas Negras, tanto do primeiro, como... Enfim, aí você vai escolher. Dá uma palhinha pro nosso público aí. Calma aí, gente, porque ele já vai cantar pra nós, fazer um acústico aqui pra gente. É, o disco, ele tá... O disco, ele tá... Como ele tá no fone, eu ainda tô aprendendo as letras, né? Então, elas não tão na ponta da língua. Mas o... 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 O poema tá aqui. Dá até pra... Esse tá... Certo? E pro... Bora lá. Que tão na... Na língua. Vidas Negras importam, Vida Negra suporta. Vida Negra é óbvio vigiadas por telescópio. Vida Negra é de fúria, Vida Negra é de enjúria. Vida Negra é da cura, exclusão, é óbito, é lógico. Vida Negra é sem teto. Vida Negra é sem filho. Vida Negra é objeto que ainda abre um sorriso. Vida Negra é sútil, que nem granada e fuzil. Homem negro morre no feto. Vida Negra é um bairro. Tá bom pra vocês, gente? Não precisa nem cantar. Tá ótimo. Nossa, olha, eu admiro muito o seu trabalho. Eu e mais 120 pessoas que tão aqui me perguntando. Inclusive tem o Diego. O Diego Rodrigo. Aqui no meu tem 120 perguntas. Já tem quase 120 perguntas aqui. Mas tem uma. Olha, manda um salve aí, por favor, pro Diego, pra Paula Sidéria, Rafinha Godoy. Quem mais, gente? O Diego tá perguntando assim, ó. A respeito da carreira solo dele, da sua carreira solo, há algum objetivo? Tipo uma mensagem que ele queria passar ou uma marca que ele iria buscar, queria alcançar? Diego da Zona Norte também. Beijo, Diego. Não entendi. Ele tá falando... Ele tá perguntando assim, ó. A respeito da sua carreira solo. Por que a carreira solo? É, há algum objetivo? Que tipo de mensagem que você queria passar ou uma marca com a sua carreira solo? É a pergunta do Diego Rodrigues. Beijo, Diego. Vamos juntos. Cara, a gente tem tanto ano de carreira, fez tanto show e... Não sei, eu acho que... Quando a gente pensa nos trabalhos pessoais, nos trabalhos individuais, a gente tem mais liberdade, eu acho, assim. Mais liberdade de escolha, liberdade de experiência, de experimentar outros... Ir por outros caminhos que, dentro do grupo, não é possível, entendeu? Entendi. E aí você fica mais liberto, né? Pra poder fazer um trabalho. No individual, acho que você tem mais espaço, mais liberdade pra fazer outro tipo de trânsito. Por exemplo, uma música misturada com sertanejo, não racionaria jamais. Eu poderia... Entendeu? Aí fica... Com fama, exatamente. Não tem nada a ver. Não cabe, né? Não cabe, não caberia, eu entendi. Não cabe, é isso. Dá pra gente fazer... Bacana. Sozinho a gente arrisca mais, entendeu? Sozinho a gente arrisca mais. Exato. Você consegue andar mais, né? Voa mais alto, um pouquinho mais. Tem mais liberdade, é isso que você está querendo dizer. Diego, tá aí a resposta. Tá aí a resposta. Espero que você tenha gostado. Grande beijo, meu povo. Adoro vocês. Ed, sobre as suas abordagens, sobre os temas sociais e políticos, né? Que você acha que mudou dos anos 80 até hoje. Você já respondeu, na verdade, que nada mudou. Está tudo igual. Só mudaram os personagens, na verdade. E pra você, qual é o poder do rap? O poder do rap? Acho que eu já falei. O poder da transformação, né? Da comunicação, da identificação, né? Da liderança, da informação, da... Não é isso. É o poder de comunicação. A força, a originalidade, o rap original. A máquina é uma empresa. A máquina é uma empresa. É verdade. É a libertação. O poder do rap. Tá aí, ó. Eu acho que... Mas eu acho que não é só o rap. A música é isso. A música, no modo geral, sem dúvida alguma. Tem mais uma pergunta aqui. No início da sua carreira, quais foram... Ele já falou, gente. Quais foram as referências? E atualmente, quem é a sua referência hoje? A referência dele foi o Taíde. Foi onde tudo começou. E hoje? Quais são as suas referências? A minha referência é o rap americano, a música negra americana e o rap nacional. Não, mas são vários. A música, quando eu falo música americana... É no modo geral. A música é em geral. Porque eu venho do baile black, né? Eu venho dos bailes. Eu venho da pista. Eu era DJ. Então, eu tocava música. Desde quando eu aprendi, desde quando eu comecei a gostar de música negra, eu já me apaixonei e logo na sequência que eu conheci o Carl G, a gente montou uma equipe de baile. Ai, que delícia. É samba, desde o começo é samba, é funk, é R&B, e aí depois tem as suas, né? Tem jazz, tem rhythm and blues, tem blues. Vai, tem vários. O blues, ah, fantástico. Aí você começa a pesquisar e você volta nos anos 50. Tem hora que eu pego uma música dos anos 50, tá ligado? Então, você começa a estudar e a pesquisar. Então, tudo isso é influência, tudo isso é referência. E a música nacional também, a MPB também, tá ligado? O rap nacional também e a MPB também. O rap nacional por conta do que está acontecendo, do que sempre foi falado, até onde pode ir. Tem referências, o Racionais pra mim é uma referência, o Manobral pra mim é uma referência. De escrita, dentro do grupo, pra mim é uma honra fazer parte de um, se não for o melhor, um dos melhores grupos, uma banda de rap nacional. Eu, particularmente, eu acho que eu, particularmente, é a melhor. É a melhor banda de rap nacional. Pra mim, então, pra mim, eu tenho a melhor referência que alguém poderia ter. É o convívio. Dentro de um dos melhores grupos. Então, porra. Grupos do Brasil, pra mim, é o melhor. É a melhor banda. Muito bom. Então, pra mim, é o topo da referência de rap. E pra mim é essa, aí vem os demais, que ali eu vou, tipo, como bússola, né? Vou sabendo pra onde ir, o que tá acontecendo, estudando, e a gente tem que atualizar junto. A gente tem que estar atualizado. Então, o rap nacional é uma referência. E a MPB, também a música brasileira, é uma baita referência, porque pra mim é uma das melhores músicas do mundo, a música brasileira. Ninguém consegue ser igual. Ninguém tem igual a nossa. Como eu falei lá atrás, a nossa, a música brasileira, ela é estupidamente, absurdamente maravilhosa. Eu amo a música brasileira. Rafinha Godoy. A gente consegue tocar música japonesa, mas os japoneses não conseguem tocar som. Não, nunca. E nem vai chegar perto da gente, não. A Rafinha Godoy tá dizendo assim, o melhor grupo, o melhor banda de rap de todos os tempos. Ah, valeu, Rafinha. Olha que legal aqui, Ed. Olha, Racionais também é romance. Comecei a namorar o pai da Bruna. Deve ser a filha, né? A Paula Cidera tá dizendo. No show dos Racionais, na Sunset em Santana. Olha quanto tempo faz isso, Ed. Maria, faz anos, hein? Isso aí foi no começo. Muito bom, muito bom, gente. Muito bom. Alô, Rick Baços, tem alguma pergunta, Rick? Eu vou pedir pra ele fazer uma capela. Olá, vamos lá. Eu quero agradecer a todas as pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Ceará, hoje que estão em peso nos acompanhando aqui. Então, são as pessoas que mais estão acessando. Quero agradecer o pessoal de Minas Gerais. Tocantins das Palmas, a gente tá sempre acessando aí. Muito obrigado. E vamos para a pergunta. A Renata, do Rio de Janeiro, tá mandando um beijão. E perguntou pro Ed, o que ele acha em relação à política do nosso país? Está tendo uma representatividade ou não? Ixi, a joinha dele pra baixo. Ele deu um dislike, ele deu um dislike já. Eu vou fazer com você também, Ed, ó. Dislike. Horrível. Tipo o Trump, igual. Horrível. Fora. Ixi, fora. Ixi, fora. É isso aí. Isso mesmo, Ed. A próxima. Em relação aos novos talentos da música nacional, você acha que tem aparecido talentos? Realmente talentos? Nessa época, de dois, três anos pra cá, talentos de verdade? Ou você acha que a música, ela tá meio perdida com tantos estilos novos e não está sendo bem expressado como eram antigamente as letras, né? Bem trabalhadas, né? É, bem trabalhadas. A expressão e a forma de comunicação. Qual é a sua visão, Ed? Você tá falando da música brasileira ou você tá falando do rap brasileiro? Da música brasileira em si. No modo geral. É, hoje nós temos o sertanejo, nós temos o reggaeton, que é uma música não brasileira, mas que foi trabalhado com o português. Eu acho que tem tanta coisa. A tecnologia de hoje tem tantas bandas, tá tão rápido as coisas que você acaba, às vezes, não absorvendo, não tendo a oportunidade de ver tudo isso acontecer, né? É uma máquina, você vê que tem vários talentos, tem muita gente boa, mas tá muito, às vezes, até artificial. Artificial, é. Muito plástico. Artificial. Superficial. Tá muito disperso, é. Muito plástico, disperso, pode crer, tá disperso. Mas tem muita coisa boa, tem muita coisa boa, sim, senhor, principalmente na MPB, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Apesar da, desculpa, Riki, mas nós sempre falamos aqui. É que nós temos tantos gêneros, né, meu? Exatamente, porque você se confunde, então as pessoas se confundem muito, né? Eu, na minha opinião, Ed, ficou muito pra trás a nossa geração, as músicas da nossa geração ficaram muito pra trás, e, por exemplo, as suas composições, as composições do Racionais, são letras que realmente falam, tem significado, né? Algumas músicas hoje, hoje não tem significado, você fica naquele bate, 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 pá, 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 e qual é o conteúdo na música? Não tem. Entendeu? Essa é a minha opinião. É, música comercial, pop, vendável, não tem mesmo, né? Não tem, não tem. A Paula Cidélia tá dizendo assim, ha, 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 que falou que conheceu o marido lá no Sunset, ela faz 20 anos, faz tempo mesmo. Muito obrigada, galera, aí, Luiz Carlos. Faz 20 anos. Faz, faz muito tempo. Luiz Carlos, que também tem um, que tinha os bailes, Luiz Carlos também tá te mandando um salve, era junto lá com o Cascata, Luiz Carlos, tá te mandando um salve aqui, Joélia Martins, ai, gente, muita, muita gente aqui. Eu cantava nos bailes. Ele é... Do Luiz Carlos. É maravilhoso, ele é maravilhoso. Luiz, um beijo, viu? Recado dado, acabei de dar o recado. Faz uma palhinha pra gente, Ed Carlos. Pode, você pode escolher a música que você quiser, que todas vocês vão ser muito bem-vindas. Ah, é, eu sei lá. Vai ficar difícil, puta que pariu. Deixa eu ver, mano. Fazer a... Fazer a... Cara, tem uma nova, velho, que ela vai ser... Ela vai estar vindo nesse novo álbum, tá ligado? Legal, legal. E eu fiz a parceria com o Tiaguinho, tá ligado, Tiaguinho? Sim, sim. Então, e aí ela fala disso, né? Ela é meio que uma décima ueira, meio que uma desafio. Ela fala de motivação, de um dia melhor, você tá me entendendo? E aí é mais ou menos assim. Bora lá. Ao vivo, galera! Tá me ouvindo aí direita, aí, né? Tô, tô. O microfone ficou ótimo quando você colocou bem perto da boca. Bora lá. Tá bom. Que a sua direção de um novo amanhã seja agora. Olhar pela janela sem preguiça, bora. Lutar não é o bastante, querer não é o bastante. Esquecer ou não ser não é mais o relevante. O importante, soldado, é ter um dia melhor. Independentemente do lugar, não está só. Marcado pela cor, invisível pelo pai. O que vale de onde veio é saber pra onde você vai. Num bolso, uma aquiella, no coração, a fé. Num esboço, um desenho, imaginando o que você quer. Família, Iaxé, um bom filho e uma mulher. Da sola do sapato, rumo ao alto, como é. Deve ser. Você merece muito mais que isso. Rajada de orgulho, de coragem e sacrifício. O irmão nasceu guerreiro, livre, forte, lutador. Quante corpos pra racista, avalista do amor. Ó, senhor. Uau! Rick Bastos! A gente veio morrer hoje, Rick. Que delícia! O cara é um poeta, o cara é um poeta. Que não! Maravilhoso! Poeta mesmo! O Rick... O Luiz Carlos está falando. Obrigada, Ed. Muito obrigada. Não vem a hora de voltar aos bailes também. Nós também, Luiz. Rick, quem mais aí está querendo mandar um salve? Muito bom, inteligente, poeta. Não esquece. Ah, um salve para o Ed. Ó, um salve para o Ed. Todo mundo quer mandar. É impossível a galera não se manifestar. Todo mundo. O cara, ele fez e faz história até hoje, né? Até hoje. Ed, eu quero aproveitar pra agradecer por você estar ao vivo com a gente. Aceitaram o convite. Muito obrigado. Vamos, João. Eu sou do Capão Redondo. Estamos aqui bem em frente ao Capão Redondo aqui. Tivemos presente aqui no programa a esposa do Mano Brau, que falou muito sobre a manifestação e a cultura através das plataformas digitais. A importância do nosso povo periférico e preto estar com a gente. E nesse momento, você e outros convidados, Ed, nos ajudam, nos apoiam cada vez mais. Porque essa comunicação é uma comunicação muito rápida, em meio à pandemia, e vocês não estão presentes com as pessoas como vocês gostariam. Então estamos usando esse meio de comunicação. É uma comunicação sincera, né? É. É isso. É verdade, pois é. É verdade, é bem isso mesmo. Porque pra mim é sempre um prazer falar sobre o meu trabalho. Você é louco? Falar sobre a música, falar sobre rap. Porra, é o que eu faço. É, e eu espero ter conseguido atender aí os pedidos dos meus ouvintes aqui. Eu espero você mais vezes pra poder falar do seu novo lançamento, se Deus quiser, que vai ser em breve. E parece que o nosso programa tá acabando, Ed, que é isso que eu tô entendendo? O disco sai agora no final de outubro. Até o final de outubro. Uau! Então ele vai estar logo de novo com a gente aqui, hein? Sim, Origens, Origens parte 2. Ontem, hoje e amanhã. Maravilha! O Rick, tá acabando mesmo o programa ou é impressionante? Passa tão rápido, nós temos mais 5 minutos. Ô, Ed, fala pra gente, em relação... Mais 5 minutos pode acontecer muita coisa, cara. Ô, com certeza! É louco. Você acha que os jovens, eles estão perdendo o interesse de fazer faculdade? E por quê? Cara, eu acho que não. Você acha que não? É ao contrário. Eu acho que é ao contrário. Estão se interessando mais, eu acredito. Não sei. Posso estar enganado. Na sua opinião, claro. Boa pergunta. Também... Não. Boa pergunta. Eu acho... Eu tenho visto que é ao contrário. Certo. Eu acho que os jovens estão mais interessados, exatamente. Estão mais interessados. Uma capacitação. Estão mais interessados. Exato. Eles entenderam que eles precisam serem capacitados para entrar no mercado de trabalho, uma vez que nós, negros, temos quase 0% de chance para poder entrar. Então, eles entenderam que sem capacitação, sem os estudos, que é como nós sempre estamos falando aqui, não vai haver oportunidades maiores. Entendeu? Ontem eu estive falando com o pessoal da Unicamp, ontem eu estive falando com o pessoal da Unicamp que o livro, aquele álbum Sobrevivendo no Inferno, ele foi copilado, compilado em literatura. Ele foi passado para a literatura. Então, ele foi feito um livro. O disco foi feito uma obra literária. Foi feita uma obra literária. E esse livro, essa obra literária, ela foi incluída na classificação de poesia, de literatura, na prova, no vestibular da Unicamp. Entendeu? Olha que massa. A gente está tendo um papo sobre isso. O que você está falando, Ed, é muito interessante, porque eu ia te fazer a seguinte pergunta mesmo, porque eu vi que o livro, a música foi, virou livro, né? E eu achei super bacana, porque as músicas de vocês são super politizadas e se tornaram educativas. E você acabou de responder o que eu ia te perguntar. E você acha que vocês cumpriram já a missão ou tem muita coisa para fazer aqui ainda? Cara, outra boa pergunta. Eu acho que enquanto a gente tem inspiração para fazer, eu acho que o sinal está aí, sacou? E da forma que a gente aprendeu a fazer, da forma que a gente faz a música, da forma que a gente rima, da forma que eu, o Brau, certos outros, o Bill, o Gog, o Jonga, da forma que a gente faz a letra, manda mensagem, fala sobre isso, ainda está, acho que ainda é atual, sacou? Atual, isso aí. É atual, vai continuar fazendo, até em cima de outros ritmos, né? É, inclusive o Gog. Outros temas, porque a vida negra não é só sangue, sacou? A vida negra são rosas também, um lixão nasci-flor, você entendeu? Essas são as ideias, a ideia de luta, a ideia de seguir em frente, e não esquecer de onde veio. É isso, acabou. E a arte na frente, a música na frente, sempre deixando ali a semente, sacou? Então, enquanto tiver inspiração para fazer, enquanto tiver batendo no coração, nós vamos estar aí, estamos aí fazendo música e curtindo, porque a gente faz música para curtir. Para curtir. Para curtir, para fazer, curtir, para fazer as pessoas extravasarem, para fazer as pessoas se divertirem, para fazer as pessoas chorarem, para fazer as pessoas pensarem. Para acordarem, exatamente, serem pensantes, né? É, então, acho que a música é isso, é um misturadão. Exato, muito bom, muito bom. O Gorg também, quando teve, né, Henrique, ele falou a mesma coisa que, não, a missão dele não acabou, que enquanto ele estiver com o coração batendo, o rap, se Deus quiser, ainda vai estar na vez de todos nós aí. Eu não imaginava, eu não imaginava com 50 anos estar cantando o rap, eu estou fazendo um trabalho novo. Trabalho novo, exatamente. Exatamente, é isso mesmo, graças a Deus, Ed, temos vocês ainda para poder mostrar para a galera o quão importante é a música brasileira, e principalmente o rap. E o Racionais, é, está acontecendo muita coisa nos bastidores aqui, a gente não passa, a gente não repassa isso até, né, está concreto, mas acontece muita coisa. Racionais tem coisa para caramba para sair, ano que vem, quem é fã, quem segue, e quem compartilha das ideias, pode, pode acreditar que tem coisa boa, coisa nova chegando no que vem aí. Oba, eu só tenho que agradecer. Ed, quem quiser te achar nas redes sociais, é Ed Rock só, gente, não é Ed com Y, tá, é Ed com I. É. E-D-I-R-O-K, né? Ed, isso. Instagram, Instagram, Facebook, é só procurar lá por ele, que todas essas... É uma boa receita, é uma boa receita, edrock.com, lá você sabe de tudo, edrock.com. Eu ia falar sobre isso, edrock.com. Como é? Não, qual que é Ed? É edrock.com. Gente, lá vocês vão se deliciar com os raps do Ed, do Racionais, e fora os parceiros que ele tem aí, tem várias pessoas aí, várias celebridades, que ele fez essa... Sim. Ô, Sandra. Exatamente. Oi. Deixa eu te falar. Tem o Tiaguinho, olha. Ó, o Tiaguinho aqui. Tem o Jorge do Fecho, na Ação Zumbi, tem a rapaziada nova. Na Ação Zumbi. Rapaziada nova, é. Que maravilha, velho. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu amo o meu trabalho, ué. Tem MVB no trabalho novo. Olha. MVB, que massa, cara. Trabalho novo, tem bastante amigo e, pô, tá pesado. Aguardem. Eu imagino. Aguardem, gente. Sandra. É o final de outubro. Oi, Henrique. Vamos para mais duas mensagens aqui, que o pessoal está insistindo para ler essa mensagem. Então, vamos lá. É, Sol de Brasília. Falou que... Mandou um salve aí para o Ed. Falou, saudades, amo você. Sol de Brasília. É isso aí. Ai, lê. Que legal, cara. Da hora, Sol. Obrigado. Tamo junto. Tem mais, Fique? Olha, estão pedindo música aqui. Bastante gente pedindo música. Dá uma palinha, dá uma palinha, dá mais uma palinha. Cadê a capela? Dá mais uma... Olha, o Renato do Ceará está mandando um parabéns para a Sandra. Falou que está acompanhando todos os programas da Sandra já faz tempo. Parabenizou a Sandra por esse projeto do programa de mudar para... O pessoal ainda lembra que era Mulheres que Brilham e agora é Personalidades que Brilham dando oportunidade para homens e homens que nos representam. Parabéns, Sandra Fernandes. Olha só que legal. Obrigada. Pira Cicaba também, mandando um beijão aí para o Ed, para a Sandra Fernandes e Rádio Bom Música FM. Bom, é com vocês agora. Vamos fazer mais uma palinha, Ed? Mais uma só. Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor, fidelidade, lealdade, nome do Senhor, a minha amada, a minha família e ao 9 de julho, que me mostrou a importância de eu estar num bagulho, a gente atira no escuro, não escuta ninguém, não adianta o sermão, a tempestade que vem, não sei se tem alguma coisa a ver com o destino, mas os problemas são bem, ó, desde pequenino, o rap é hino pra mim, já estava escrito neguinho, baianinho assim, que anda perto do fim, sim, a nossa escola sempre é cara. Esse mano é embaçado, um assalto de palmas pra ele. Gente, olha, nosso programa tá chegando no final, mas eu queria ficar aqui mais umas três horas, vamos bater no papo com você, Ed. Olha, você é uma pessoa que... Olha, tá todo mundo aqui... Gente, eu tô chorando. Não chore que ele vai voltar quando ele lançar o disco dele. Calma aí, galera. Ed, você é uma pessoa com uma excelência e simplicidade, de uma forma, de uma forma assim, de uma grande mente, sabe, de uma grande mente, de uma inteligência fantástica. O cara é embaçado. Parabéns, Ed Rock. Você é um cara extremamente sacasso. Muitíssimo obrigada mesmo, tamo junto, com certeza. Galera, meus ouvintes queridos, infelizmente o programa está acabando. O Rick, finaliza com aquele clipão pra gente morrer de saudade de ele voltar. Ed, muito obrigada. Olha, você realmente é uma mente brilhante, como outros rapes, MC, Racionais MC. Muitíssimo obrigada. Estou emocionada. Rick, eu te amo. I love you too much. Tem mais algum recado, Rick? Tem mais algum recado? Tem um monte de mensagem aqui. Tem um monte de mensagem aqui. O pessoal... Aliás, o pessoal tá mandando texto. Não dá tempo de ler esses textos, pessoal. Manda uma pergunta simples, mas é cada texto. Parabenizando aí o trabalho dele. Pessoal de Niterói também. Rio de Janeiro, não preciso nem falar. Muita gente de Rio de Janeiro. Mas, enfim, Ed, eu quero mais uma vez agradecer, sou seu fã. Pessoal de Ipiranga, Zona Sul. Pessoal do Heliópolis também. Mandando abração. Heliópolis, tá a hora. Aqui o pessoal da Zona Norte em peso, viu, Rick? Tucuruvi, Limão. Aonde mais? Peraí, deixa eu ver. Emirim, Cachoeirinha. Emirim, Cachoeirinha. Cachoeirinha. Tem mais aqui, gente? Muita gente. Vila Aurora. Jardim Imperialto. Jardim Imperialto. Muita gente aqui, ó. Exatamente, gente. Manda um beijo. Manda um salve aí. Amiguinho, Zona Norte em peso aqui. Manda um salve geral. E é isso, galera. Manda um salve, pelo amor de Deus, para esse pessoal da Zona Norte, Ed. Por favor. Tamo junto, Zona Norte. Minha casa, minha inspiração, meu coração. Beijão. Toma junto. Ed, fica o convite para você, Ed, de participar em breve da festa da Rádio Boa Música FM. Já estamos convidando, fazendo a lista de convidados. E fica o convite para você. Você é um dos nossos convidados especiais. Ed, admiro muito, muito o seu trabalho. Pessoal aqui do Capão Redondo, Ipiranga e Heliópolis em peso também, falando que admira muito você, que você representa as quebradas. E eu também concordo com isso aí. Tamo junto. Plenamente. Beijo, galera. Acaba sendo, né? Porque é da onde a gente veio, né? Com certeza. Com certeza. Manda um salve para a Vila Maria também, pelo amor de Deus. Vila Maria, Ed. Vila Maria, Vila Maria Alta, Vila Medeiros. Vila Guilherme. Vila Guilherme. Isso mesmo. Vila Maria Alta, Vila Maris. Não. Gente, Zona Norte em geral. Tá bom? Um beijo, galera. Muito obrigada pela presença de vocês. A audiência espetacular. Meu Brasil, meu mundo. Eu amo vocês. Ed, muito obrigada. Rick, axé para nós. Axé para nós. E a próxima semana, só lembrando que nós não vamos ter o programa, porque é feriado, então vai ter um refri. Mas na outra segunda-feira nós estaremos também com uma mega artista aqui. Novidade. A hoje, na Rádio Boa Música FM, no programa Personalidades que Brilham. Comigo, Sander Fernandes. Beijo, gente. Até mais, Ed. Valeu, Ed. Um beijão, galera. Arrebenta aí, DJ. É isso aí. E eu quero agradecer aí mais uma vez. Agradecer a todos que participaram com a gente desse programa maravilhoso, acessando o nosso site, ou o nosso blog, ou o Facebook, as nossas plataformas digitais, enfim. Bora dividir o clipe com esse cara que nos representa realmente, o Ed Rock. Tamo junto, amor. Saúde. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.